Ai meu Deus, foi você? Foi? Tudo bem? Prazer, Marcelo, né? Fernando. Fernando, desculpa, Fernando. Tá como um gelado, tá frio lá fora? Um pouquinho. Tá um pouquinho. Coloca a promoção aqui. É a promoção da Ultra Farma. Mais uma vez nós vamos falar dessa promoção Ultra Prêmio da Ultra Farma. Ao participar você concorre a iPhones 14, a uma viagem à Terra Santa, com o direito acompanhante, uma parada na cidade de Fátima pra conhecer o Santuário Mariano de Fátima em Portugal. Pode levar alguém querido ou pode ganhar um iPhone 14. Você sabe, eu fiquei pensando muito se eu deveria dar no pé com o teu iPhone, fingir que não te vi ou se eu deveria entregar. Mas o Sidney ia me matar, então eu resolvi entregar. Porque, vamos falar a verdade, esse iPhone aqui é um objeto de desejo, não é não? Sim, com certeza. Era seu também? Sim. É, vocês estão conhecendo comigo hoje aqui no programa o Fernando Cardoso, ganhador dessa belezura aqui. Ó, é teu, tá bom? Pega logo, pega logo. Obrigado, obrigado. Conta pra mim, Fernando, como foi? Você já é cliente da Ultra Farma? Você já comprava lá? Sim, eu sou cliente da Ultra Farma há 20 anos. Você mora onde? Vem mais perto de mim. Eu moro em San Isabel, onde o Sidney de Oliveira mora. Ah, é verdade. É, eu vou tentar dar um abraço pessoalmente a ele. E por que você começou a comprar na Ultra Farma? Eu morava em São Paulo, né? Eu comecei da primeira loja dele lá na saúde, aquela loja física. Sim. E fui comprando, aí quando eu vim pra San Isabel, eu passei a comprar pelo site, né? Mas você compra por que é mais barato? Por que você se afeiçoou? A farmácia, a figura do Sidney, por quê? Vários fatores, né? A questão da qualidade, a questão da pontualidade, a questão dos bons produtos. Um sistema prático, quando é super seguro, que você faz um pedido, no outro mês o pedido já tá lá, você pode continuar, multiplicar, alterar, ver as promoções. Confia, ver promoção, o Sidney faz todo dia, oito dia do medicamento, barata demais, né? Sim, com certeza. Pessoal lá no chão. É pra acabar com as outras... Ah, desculpa, não era essa a intenção, mas tá acabando com as outras farmácias. Porque só se fala em Ultra Farma. E agora no Ultra Prêmio. E aí, você comprou, cadastrou? Eu comprei, fiz o cadastro no site, e me mandaram uma mensagem, não acreditei no primeiro momento, né? Que você fica surpreso, mas depois entraram no contato novamente, eu entrei no site, no Ultra Prêmios, que eu vi meu cadastro, eu vi parte dos meus dados, aí eu fiquei super feliz. Aí você viu que era verdade. Você é casado? Você veio com quem? Não, eu vim sozinho, eu sou separado. Tá bom. Tem filhos? Tenho três meninas. Elas souberam? Sim. E agora? E agora tá uma briga. Eu imagino. Fernando, obrigada por confiar na Ultra Farma. Você vê que é verdade, veio hoje aqui me conhecer, receber o seu iPhone. E nessa semana, na quinta-feira, tem outro bonitão aí, outro iPhone pra gente presentear. Vale a pena comprar na Ultra Farma? Obrigado a vocês. Não vale? Até logo. Um beijo. Obrigada, viu, Fernando? Faça como o Fernando fez. É muito fácil. Acesse o site ultrafarma.com, compre pelo menos 50 reais em produtos da linha Sidney Oliveira, com o selo Ultra Premio e pronto. Você já está participando dessa super promoção. Quinta-feira tem mais um iPhone. Não deixe pra depois, não. Compre nas lojas físicas, mas não esqueça de cadastrar o seu, sua nota fiscal no ultrapremio.com.br. Aí você resgata o cupom da sorte, cruze os dedos. De repente você vai estar comigo aqui e eu te entregando esse iPhone. Todo mundo de olho nele, hein?